Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método de você estar obtendo o seu carrinho do bunker rapaziada, exatamente isso, galera é uma bugada aqui que é exclusiva aqui do canal, é um bug que eu descobri um bom tempo atrás, já trouxe o método assim de GC2F com esse bug, e aí eu, pô, melhor hora de ter um carrinho moded é com esse Merger, então a gente tem que arrumar um jeito de pegar, e eu consegui fazer esse método aqui, um método que eu já tinha postado no Calma, antigamente, então exclusividade aqui do canal, tamo junto, galera arrebenta no botão de like, vamos lá, galera, pra fazer esse método aqui, eu estou numa sessão de convite sozinho, você tem que iniciar de uma sessão de convite, uma sessão pública, uma sessão de amigo, não importa, tá bom, e aí você vai pra sessão de dois amigos, tá, a gente vai contar com a ajuda de dois amigos, quem tá me ajudando aqui é o Mr. e o Dr. Game, tá bom, vou deixar o link do canal do Dr. Game na descrição, ele que me ajudou, né, eu pedi a ajuda da galera pra poder fazer esse glitch comigo, tá bom, então, eu vou deixar o link do canal que ele tem um canal, então, conheça o canal do moleque lá, se gostou do conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho, tá bom, galera, então a gente, vamos aqui no site, né, da internet, tá bom, e vamos fazer o que? Porque vamos comprar o carrinho do bunker, se você tem que ter o bunker, né, o centro de operação móvel e o principal, vamos ter o carrinho de carga aqui do seu bunker, então, vem aqui na opção de transporte e compre o seu carrinho de carga, galera, dá pra deixar modded com esse Merger aqui, tá bom, então, pessoal, é que é o seguinte, agora, eu vou seguir, né, lá na sessão, eu vou lá pra sessão que a rapaziada tá lá, já queria mandar um salve pro Portela aqui também, ele tá lá também e o Marco Ridalgo, eles também estão na sessão só ali de, vamos dizer, só de, pra tá ali marcando uma presença, tá bom, galera, então, eu vou seguir a rapaziada, vou lá pra sessão dos meus amigos que vai me ajudar, a gente tem que fazer isso, galera, a gente tem que vir de uma outra sessão e chegar nessa sessão que você vai bugar pra você não pegar nuvem dentro do bunker, vocês vão entender. Provavelmente, às vezes, você vai precisar do modo de mira ou não, tá, então, vejam, amigos aí que tem o modo de mira diferente, tá bom, galera, tá, às vezes você vai ficar numa tela preta, às vezes não, então, eu já tô preparado com o modo de mira diferente também. Galera, essa aqui é a parte do primeiro amigo, no caso aqui é o Mister, ele vai pegar um carro, tá, e ele vai entrar no bunker dele, o amigo precisa, um amigo precisa ter o bunker aí, tá bom, galera, então, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar com o carro dele ou vai pegar um carro dentro do centro de operação móvel, não importa, tá bom, galera, essa bugada aqui é muito simples, galera, muito simples, já trouxe um GC2F na antiga, né, com esse método aqui, quando o GC2F era dentro do bunker. Veja só, o que que ele vai fazer, galera, ele vai pegar uma distância aqui, ó, ele vai dar ré, né, e aí vai acelerar quando tiver chegando, antes de bater na porta, aperte Start, GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, corrida acrobática, entra no Blazer Aqua na primeira aqui, ó, rapidão, tá bom, galera, antes, antes de você, antes do amigo sair, ali, ele faz esse esquema, pra quando ele tiver saindo, você entrar aqui, ó, na nuvem, vai entrar no serviço, como você tá saindo, vai bugar, é isso que a gente precisa lá, ó, como se ele, como se ele quase vai iniciar o serviço, mas quando ele chega no serviço, olha o que acontece, mostra ele rapidamente, pum, tela preta, e ele aparece da onde? Aparece em frente ao bunker, bugado, escrito carregando ali no canto, tá vendo, ó, tá bugado, pronto, é só isso que o amigo vai fazer, tá bom, galera, então o amigo precisa fazer isso, beleza? Vamos voltar aqui com a minha imagem, então o Mr. já tá bugado, ele já tá aqui, top, tá? Então agora eu vou entrar lá pra dentro e vou convidar os meus dois amigos que vai me ajudar aqui, tá bom? Então, galera, eu vou ter que ter uma, a gente vai precisar de uma faja dentro do nosso centro de operação móvel, tá? A gente vai precisar de uma faja, então eu vou convidar meus dois amigos que vai me ajudar aqui, a gente precisa da ajuda de dois amigos, tá bom? Muito fácil, galera, muito fácil, tá? Então eu vou pegar minha faja que tá dentro do centro de operação móvel, eu vou acelerar ali pro lado de fora, tá bom? O que que a gente vai fazer aqui? Agora, o meu amigo que tá bugado, o amigo 1, no caso aqui o Mr., ele vai seguir uma pessoa, ele segue e só cancela, só porque quando o segundo amigo do carrinho, ele, quando ele criar um serviço, não vinha aquela tela de alerta automático, tá? Esse glitch funciona no PS4 e no Xbox One também, tá bom? Então, beleza, o amigo aqui da garupa, ele já seguiu um amigo e já cancelou, tá bom? Veja que meu outro amigo ali já esquematizou um carrinho ali, mas deu uma bugadinha, vou dar um cortezinho aqui, galera, que ele travou ali, ele vai pegar outro, tá? Então, beleza, pronto, já pegou outro ali, é porque, pra não ficar longo o vídeo, tá bom, galera? Então, é o seguinte, então eu paro nessa posição aqui, ó, de lado, com seta pra direita do com, tá vendo ali que tá a opção de dar seta pra direita? Beleza, eu vou apertar a seta pra direita, ela acendeu a luz da traseira da moto, tô travado, tô travado aqui, não mexo câmera, não faz nada, tá? Se o seu amigo dá uma cacetada muito forte na moto, ela desbuga, é só apertar a seta pra direita de novo, tá bom? Meu amigo vem na moralzinha pra não desbugar, mas se desbugar, só aperta a seta pra direita de novo, e ele vem te empurrando, vem. Vem, neném, vem, vem, doctor, vem, fio, acelera, vem, vem, mais, mais, tá bom, galera? Mais ou menos nesse canto, tá vendo um canto aqui, as faixas amarelas? Mais um pouquinho, fio, mais. Aê, garoto, boa. E aí, galera, olha a câmera dele agora ali, ó, vamos botar a câmera do doctor aí, produção, bota a câmera do amigo do carrinho do bunker aí na tela. O que o amigo vai fazer, galera? Ele vai criar um serviço titânico, qualquer serviço, olha aí, que topzera, você viu? A câmera veio toda, a produção tá milhão. Então ele cria um serviço, serviço criado pela Rockstar Missão, serviço titânico, ele cria. Tá bom, galera? Ele vai criar esse serviço. E eu vou seguir ele, ou ele me manda o convite, tanto faz, tá bom? Então, essa tela, essa hora aqui, é o que eu falei, pode pegar uma tela preta infinita ou não, tá? Depende. Então, prepare o modo de mira aí, se vocês, já é bom vocês preparar, tá bom? Então, olha lá, ele tá lá no serviço, ele vai me mandar um convite. Manda o convite aí, doctor, ele já tá no lobby, tá vendo a câmera dele aí? Olha lá, ele mandou o convite, vou aceitar. Me mandou o convite, vou ficar na tela de alerta. Deixa carregar aqui. E quando ele tiver... Ó, vai vir, veio. Agora ele sai. Ele sai, beleza. Tá bom? Ele saiu. Quando ele chegar aqui, ele me avisa, beleza. Galera, agora eu vou confirmar bem rápido. Nessa hora, se subir pra nuvem, não vai dar certo. Por isso que a gente vem de outra sessão, pra não subir pra nuvem, tá? Olha só o que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de fazer, não deu tela preta. Agora já deu tela preta, tá bom? Porque eu confirmei muito rápido, e não pode pegar nuvem. Por isso que eu venho de outra sessão, galera. Você não pode pegar nuvem nessa parte aqui. Se você subir pra nuvem e voltar, não vai dar certo, tá bom? Então, já tô todo preparado aqui. Já tem um amigo com modo de mira diferente, tá bom? E eu vou seguir esse amigo. Pode ser que não dê tela, galera. Acabei de fazer aqui, pra testar. A primeira vez, não deu tela. Não deu tela infinita, né? A tela preta infinita. Tá bom? Eu só fiquei com aquela imagem congelada, e a gente vai segurar a seta pra baixo, colocar no personagem modo história, e vai cancelar. Tá bom? Então, aqui nessa tela preta, a gente vai seguir o modo de mira diferente, um amigo. Aí a gente confirma o primeiro alerta, e cancela o segundo. Tá, lá, veio. Confirma o primeiro, cancela o segundo. Pronto, tô congelado. Olha, galera. Mexe o mapa, mas eu não... Tá vendo? Então, segura a seta pra baixo, coloca no personagem do modo história, solta a seta pra baixo, vê essa mensagem de alerta, a gente cancela. Pronto, galera. Já era. Esse é o bug. Agora você vai sentar ali no carrinho, e tem que aparecer seta pra direita, do com. Olha lá, ó. Ali em cima, ó. Seta pra direita, tá vendo? Pronto. Apareceu seta pra direita. E agora eu vou dar seta pra direita, vai dar armazém lotado. A moto faixa tá lá, a gente confirma, e... BAM! Pronto. Carrinho do bunker pra nossa collection. Collection, né? Collection. Vamos lá. Galera, então agora eu vou fazer o seguinte. Vou sair lá pra fora, vou chamar um carro da arena, que eu vou fazer o mejezinho, né, pi? Mejezinho. Dá pra... Não pega a roda, não pega as paradas, mas pega a cor. Só de ter um carrinho desse na garagem, lá, jogado, sem ser mod, já se torna uma coisa diferente, que esse carrinho não sai de dentro do bunker, você não pode ter ele na garagem. Então, a gente... É... Vamos, pelo menos, ter ele na garagem. E com esse glitch, a gente vai dar uma cor pra ele, a gente pode jogar uma tunagem, de um carro pra ele. A tunagem, sim. Só a cor que vai ir, tá? Não pega a roda, não pega as paradas. Então, vamos ligar aqui no mecânico, vamos ligar lá na... Na arena, vamos chamar qualquer veículo lá, só pra fazer a substituição, né, aqui dentro do... Dentro do com. Tá bom, galera? A gente vai fazer isso, beleza? Então, chame um veículo aí, já pra fazer a substituição, tá? Eu chamei esse Duny de Combate aqui mesmo e vou substituir no carrinho do bunker que tá dentro do com. Pra esse... Pra esse carrinho do bunker ir pra dentro lá da arena pra mim fazer o Mergezinho. Só que o Mergezinho eu não vou mostrar, tá bom, galera? Eu já gravei aí. Então, eu vou deixar o primeiro comentário aí fixado com o Merge, tá? Já dei um corte no vídeo, já tô na arena, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. O carrinho tá aqui, já tô bugado também, já cortei tudo, não vou mostrar, tá bom, galera? Quem quer saber como é que faz carro mod, eu postei um vídeo hoje, vou deixar o primeiro comentário fixado do link, tá? Então, vou jogar a tunagem desse F1 no carrinho de bunker. Por quê? Porque passa extra, passa aquela carcaça de cima, aquela carcaça não, aquela bagagem de cima do carrinho, tá bom, galera? Com o F1 a gente consegue jogar secundária no carro, beleza? Então, por isso que eu vou fazer com o F1, tá? Então, o Mergezinho, aquele esquema que todo mundo já tá ligado aí que eu já postei uns videozinhos, tá bom, galera? E olha só. É, beleza, hein? Pegou a cor e pegou a secundária em cima, que é essa bagagem em cima, tá bom, galera? Top demais. Arrebenta no botão de like, molecada. Dá essa moral aí, deixa o like, compartilha. Se você não for inscrito do canal, chegou a primeira vez aqui, se curtiu o conteúdo, obviamente, se inscreve, ativa o sininho das notificações, tá bom, galera? Então, eu peço que vocês rebentam no botão de like, tem mais novidade, então, eu peço que vocês continuem sempre fortalecendo com o seu like, né, compartilhando, pra que mais pessoas conheçam o canal. Então, eu conto muito com o apoio de vocês, tá bom, galera? Desceu do carrinho, ele vai sumir, tá? Esse carrinho não tem como dar seta pra direita, ali na oficina, pra fazer uma modificação, pra salvar. Então, você só vai fazer a troca de traje. Coloca, troca o traje, põe um acessório no traje, enfim, faz qualquer alteração ali no seu personagem, só pra fazer aquele carregamento da bola laranja no canto inferior direito da tela, que é o salvamento automático do jogo, pra esse carrinho ficar salvo. Tá bom, galera? Olha só que top. Então, vamos fazer o save aqui, né? Vamos aqui, trocar um trajezinho, vai pra lá, vem pra cá, pum, olha lá, carregou laranja ali no cantinho, olha lá, carregando círculo laranja ali, viu? Pronto, olha só, galera, que top. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, galera. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima final de noite, né? E pra quem tá assistindo no outro dia, um bom dia, uma boa tarde. Tamo junto, galera. Abraço, valeu! Tchau,